E hoje a gente vai fazer um react muito louco, cara. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. O que que é? São várias pessoas com vários teclados tocando as músicas do Mario. Até aí a gente já viu várias coisas parecidas, só que presta atenção nesse detalhe aqui no meio, ó. Aqui no meio tem alguns videogames, então eu acho que eles estão usando as placas de vídeo original dos videogames antigos pra ter exatamente o mesmo som que saía na hora que a gente jogava. Então a gente ouvia aquele somzinho de midzinho, aquele somzinho bem de videogame mesmo. E eles estão usando todos os teclados simulando esses sons. Então vamos ver como ficou, porque, cara, eu sou um cara que gosta muito de música e esse vídeo eu achei muito legal. Olha só que massa. Cada um vai fazer um instrumento mesmo. Ó, percebe que o cara lá de cima tá fazendo só um tchê-tchê, tchê-tchê. E aquele ali na esquerda de gravata verde, ele não tá fazendo nada, cara. Mas olha só, o som fica igualzinho. É, aquele cara do fundo tá um pouquinho atrasado na percursão, né? Vamos ver se ele acerta agora. É, tá legal, tá legal. Mas aquele de gravata verde na esquerda... Não tá fazendo nada. Acho que ele deve estar pensando. Vai chegar a minha hora de brilhar. Olha, ele tá preparado. Ah, ele faz a bateriazinha. Aí ele, ó. Agora todo o foco tá em cima dele. Então, é isso mesmo. Cada teclado tá fazendo uma parte do som. Ó, esse aqui... Cadê meu mouse? Esse aqui tá fazendo percursão. Esse aqui tá fazendo... Esse aqui eu já saquei que ele tá fazendo o grave. O baixo. Esses dois aqui tão fazendo as vozes principais, aparentemente. E esses aqui fazem um tipo de percursão também. Mas esse aqui faz mais a parte de bateria. Quem tá fazendo a parte principal agora é ela aqui, ó. A de amarela na direita. Mas olha que legal, cara. O som é igualzinho. É igualzinho. Eles devem estar usando mesmo a placa de vídeo do videogame. Pra sair exatamente o mesmo som que saiu no videogame pra gente. Olha lá, olha lá. A percursãozinha. Esse cara é o melhor de todos. Só faz os badulakes. Só faz os percursão. Ele aparece pouco. Mas quando ele aparece, ele brilha muito. Nostalginha, hein? Acho que vou jogar o Mario hoje, cara. E aí? Qual que é a música de agora? Ah, ele pegou a bandeirinha. Passou a fase. Ah! Esse cara é o melhor de todos. Olha ali, ó. É texto que tem uns caras que não fazem nada em algumas músicas, né? Você vê os caras lá de cima e fica só esperando a parte deles, sossegado. Mas agora o da esquerda lá tá muito ativo, cara. Não para por nada. Ninguém segura esse rapaz. Ah, essas são as minhas fases preferidas, cara. Essas mais tensas. E, ó, o da direita lá fazendo baixo, ó. É duas teclas pra ele. Mais que necessário. É engraçado você ver a música desconstruída, assim, desse jeito, né? Cada um tocando uma partezinha. Porque você vê que cada instrumento faz um detalhezinho, né? Ah, peraí, 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 peraí. Vou até pausar. Peraí. Essa parte eu lembro da música. Essa parte do teclado faz uns arpejos, cara. Quem não sabe arpejos? É um negócio rapidão, assim. É tipo um acorde nota por nota. Que é bem difícil, cara. Vamos ver como que eles vão tocar essa parte. Olha lá, ó. Só que presta atenção numa coisa. Dá uma olhada aqui. A menina de amarelo e esse cara de verde. Ela começa o arpejo e ele termina. Dá uma olhada, ó. Ela faz a primeira parte e ele faz a segunda parte. Se isso fosse tocado por uma pessoa... Ó, ela começa e ele termina. Até isso eles dividem na hora da orquestra. Se isso fosse tocado por uma pessoa, o cara teria que estar assim, ó. Mas ficou muito massa essa parte. Mas e a coordenação, pra ficar certinho? Ela começando e o cara terminando o mesmo detalhe da música. Olha lá, hora de brilhar do cara da esquerda ali de novo, ó. Olha lá, hora de brilhar do cara da esquerda ali de novo. Cara, que negócio legal, né? O mais legal é que tá usando o som original, velho. Ó, parece que tá tudo ligado naqueles videogames ali do meio, tá vendo? Esses videogames aqui, ó. Saindo um monte de cabra. Eles devem estar usando a placa de áudio original mesmo. Pra sair tão perfeito, porque tá exatamente o som certo. Ó, a música morreu. Game over. Ha! Que demais, cara. Curti, curti, curti. O que vocês acharam? Muito massa, né? Legal ver o negócio totalmente desconstruído. O negócio totalmente diferente do que a gente costuma ver normal. A gente nem... Às vezes não percebe, não presta atenção direito na música dos jogos. Mas você vê os detalhes, cara. Quando você vê separado desse jeito, você vê que tem vários detalhes minuciosos na hora da criação dos jogos. Da criação das músicas dos jogos. Muito massa, curti demais. Rasp Games, o melhor fliperama portátil do planeta. Game over. Game over. Game over.